Comigo. Tiffany, mulher, pelo amor de Deus, tô falando aqui baixinho pra ele não ouvir. Eu tô aqui cuidando do cravo, só que eu tô aqui, eu morro com ele. Eu não tenho o menor jeito pra criança, mulher. Acho que já bateu, eu quase afoguei ele. Me ajuda aqui, pelo amor de Deus. Meu Deus, manda lá, ok. E você acha que eu sei cuidar de criança também? Quando é que tá? Que eu te busco, eu tô de carro. Eu tô cortando o cabelo. Onde? Na... daquela dos balas? No gueto? Tô indo aí com a criança, garrafa peste. Meu Deus, não, que hoje eu vou cometer muito crime. Tu nem vem trazer criança pra mim, não. Hoje é bullying. Não, amor, vai cometer amanhã. Não, amor, então traz que eu vou fazer um bullyingzinho com ele padrão, pra ele já se arrepender de estar comigo. Vai fazer um bullyingzinho com ele, pra ele já aprender como é que é a vida, né, irmão? Pois é, eu faço bullying com criança mesmo, eu admito. Eu também faço bullying com criança mesmo. Não, então traz ele aqui que eu tô cortando o cabelo. Ui, quase tropezei uma menina igual a Kelly. Vem, vem que eu tô cortando, vem, beijo. Tô bonito, moça. Deixa eu ver. É... Ser linda não, não tô? Eu diria exótico, assim, uma palavra mais certa. Tá exótico, assim. Nunca vi nenhum menino igual tu. Se é isso que você quer, eu acho que tu... Tô diferenciado. É, eu acho que se for pra ser diferenciado realmente... Eu acho que aí tu tá vencendo. Você é linda, meu amor. Você é linda, meu amor. Tá exótico, meu amor. Tá exótico, meu amor. Tá exótico. Tá exótico, meu amor. Tudo bom? Tudo bom. Tudo bom. Como... Tu não pegou piolho andando com a piolhenta ali, não? Coitada, meu amor. Ela fede. Eu sou a maior alvo. Ela fede, não fede, Crave? Sim. Eita. Tá cagada também, tá, Tiffany? Porque eu tenho um pouco de doce de ir pra fraca. Ela tá... Ela tá fedendo e botar a culpa na... Eu. Não, o cravo é o mais cheiroso. Ele usa... Você usa qual perfume mesmo? Que sua mãe sempre passava em você? Natura Kayak. Eu não lembro, não. Natura Kayak. A Natura Kayak que ela passava. Não, ela passava tchu em tchu, não era? Era tchu em tchu. Era tchu em tchu. Que eu lembro que ela me contava, assim, Tipo, plim, plim. Passava Johnson's Baby na cabecinha do Crave. Vamos trocar a fralda dele. Vem cá, Crave. Não, que trocar a fralda, mulher. Nunca troquei Crave. Não. Vem cá, já tô... Não, nunca, não. Mulher, não. Vem, vai. Não. Vem aqui na mesa. Aqui, ó, na mesa. Não, nunca. Vem, Tiffany. Mulher, eu não sei nem... Mulher, eu te ajudo. A Pandora sempre trocou sozinha. Meu Deus, meu Deus. Não dá pra ficar na mesa. Sabe um pouquinho pra frente. Que nojeira. Deita só, só deita. Não, que nojeira, mulher. Onde tu tá me metendo? Não. Meu senhor. Calma, relaxa. Não, mulher. Tu vai trocar a fralda com o jornal? Ai, mulher. A gente coloca... Não, tem a fralda aqui, não é bom usar. Só é você dur... Nossa, mãe. O Crave parece que usou aqueles aplicativos de voz. Amiga, tira do fato que tá muito forte. Tira aí. Fazer a boa ali. Não, meus amores. Tira aí. O que que enrolou? Não, mulher. Não, não. Não me engane com os mojos. Não me engane com os mojos. Não me engane com os mojos. E o que foi? Tá suja? Eita. Não, vai bebê. Não vou sujar minhas mãos, não. Não, não vou suja. Tem uma bosta aqui, mulher. Eu sou voguiano, ó. Eu sou voguiano. Não, mulher. Eu sujei aqui. Não. Passa a pomadinha aqui, ó. Ai, que novo, mulher. Passa a pomada, tipo, bora. Olha, ele ainda fica rindo da nossa cara, mulher. Não, pera aí. Passa a pomada, vai. Bom, ele que pega as duas mãos dele e limpe. Eu, hein, tá achando que o quê? Eu não acento muito longe. Não, meu amor. Põe o mundo, é cruel. E ele vai... Não, para de mexer, bebê. Para de mexer. Para de mexer nele. Ah. Ele que vai se limpar. E a cada vez que você não se limpar, eu vou te dar um tiro. Se você não se limpar. Tá louca? Calma, Jess, ó, Fiti. Calma, Jess. Calma, era só uma brincadeira. Só uma brincadeira. Deu risada. Gostou da brincadeira, Crave? Isso, ele não gostou. Eita, mulher. Meu Deus, ele vai cantando do Pebeca. Beca, 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 nós. A Beca é a nova mãe dele. Que? A Beca é sua mãe agora? Ela vai adorar eu. Ela falou. Ela vai te adorar? Não, meu amor. Não, meu amor. Eu sei uma mãe muito melhor para você. Quem? Bibi. Coitada dele. Coitada dele. Não. A Beca vai ser bem melhor que eu. Ela rasou minha cabeça. Pera. Não. Foi só arranhadinho. Tu rasou a cabeça do Crave? Não, só arranhei para você querer um pouquinho ele. Eu estou bem vendo que o cabelo dele está cortado assim na lateral. Meu Deus, tu está cagado. Ai, eu pisei na borracha. Que nojo. Que nojo. Que nojo. Ai, que nojo. Eu vou jogar minha roupa fora. Eu vou jogar minha roupa fora. Ai, que nojo. Ai, que nojo. Não, eu vou jogar minha roupa fora. Sai. Tu está passando bosta em mim, não? Tu está passando bosta em mim, não? Tu não está passando bosta em mim, não? Não está passando bosta em mim, não? Sai, que nojo. Ele está me derrindo. Sai. Moço, me leva. Me leva embora. Me leva embora. Ai. Sai. Sai, 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 sai. Sai, sai, sai. Ai, que nojo. Que nojo. Mulher, tem que colocar a fralda. Tu vai pegar a tese, não sai de perto desse carro. E ele passando a bosta no carro do menino. Sai, sai. Ai, sai, sai, sai. Ai, sai, sai. Eu vou prender, vou prender a porta. Ninguém vai entrar. Tu não vai entrar? Tu não vai conseguir sair. Ele vai entrar. Não vai entrar, não, mamão. Não vai entrar, não, mamão. Não vai entrar, não, mamão. Não, 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 não. Crave, escutou. Não, não, não. Eu passei tudo. Não, que nojo. Eu passei assim tudo. Eu vou vomitar em você. Não, sai, vou, né. Mulher, limpa, limpa aqui, mulher. Ele relou, basta ele relou. Limpa aqui, mulher. Você queria ir. Ai, que nojo. Deu sal da cabeça. Mulher, ele ainda tá cagada. Tem que colocar a fralda. Ah, tu coloca. A gente tá cagada. Ô, moço. Que que eu compro cocô pra quem já tá fundando a merda? É, vai. Não tem uma comida aí, não? Comida? Minha comida? Eu tô toda cagada da bosta dessa criança aqui, né, meu filho? Tu sabe trocar a fralda, moço? Sem nada. Moço, por favor, moço. Valeu. Moço, por favor. A gente não sabe. Limpa a madrinha. Você tá cagado? Ela tá toda suja, ela. Ele passou cocô em mim, essa criança vagabunda. Você tá perdendo, hein. Meu Deus. Olha o que que tu tá fazendo comigo, Crave. Passa um pouquinho nela, mãe. Pode passar. Que isso, moço? Já passei tudo. Já passou tudo, né, Crave? Sim. É, depois a vingança vem. Tu sabe que sua madrinha é louca, né? A cura e a vingança vem. A vingança vem. A vingança vem. Vai, deita lá, Crave. Deita lá que eu já tô sem paciência. Bora. Passa pra lá. Vai. Não, lá no coisa lá. Tá achando que o quê? Eu não fiz nada, eu não fiz nada. Não. Não foi eu, não. Olha, ele já aprendeu a levar em quadro da polícia. Foi a tia, a tia. Cabeu o banco. Olha. Não, vai pra lá, Crave. Vai pra lá. Vai pra lá que eu vou ter que limpar. Ô, meu Deus do céu. Olha o que que eu fiz com a minha vida. Minha filha. Por isso que a Pandora é minha filha mesmo. Porque ela aprendeu a fazer sozinha tudo isso. Bora. Eu vou te dar 10 segundos, senão eu vou atirar. Eu já tô pegando. 10. 9. 8. 7. 7. Tá vendo como... Sabe o Crave? Tu é amigo da Heleninha? O que que é? Sim. Ele é amigo da Heleninha, eu acho. Sabia? Hã? Hã? Tu é amigo da Heleninha? Não. Então, tudo dá bom. Tudo dá bom, né? Vai, me pega a fralda. Aqui. Pega. Pera, primeiro tem que limpar. Pera, deixa eu passar esse paninho aqui desinfetante. Tá cheio de... Crave, o que que tu comeu, Crave? Tá cheio de milho na bosta. Que nada. Eu tomei rapadoula. Rapadoula é de milho? Não. É de amendoim. Não sabe. Que milho. Isso, não. Então, acho que é amendoim. Ai, que nojo. Ai, que nojo. Vou tacar bem o amendoimzinho, bem no bolsinho da Bibi aqui, ó. Ó, o que que tem que fazer agora, mulher? Já limpei, limpei. Calma, depois... Aí tem que passar o lenço imedecido. Lenço imedecido. Não, mas eu, hein, tá achando que eu não tenho lenço... Pega esse pano aqui, esse pano aqui mesmo, aqui do lado, aqui, ó. Vai, passa. Pera, deixa eu passar aqui. Vai o pano mesmo. Eu, hein. Eu, hein. Eu, hein. Pronto, aqui, ó. Passar o pano. Calma aí. Pumada. Pumada? Ah, é para a banda também. Ah, mãe. Ah, são pias e x. Ah. Botar uma foto. Olha a cara de pernilonga. Essa mulher gostou dela, não. Deixa eu ver, que eu vou já dar hate. Eu vou viver na vida bem. Nada mal. Nada me abala. Não, eu... Já me deu ódio. Cadê? Cadê? Deixa eu passar a pomada. Ó, pronto. Joguei a pomadinha. Não, eu tô passando a pomada, que é uma pomada... Eletrônica. Ai, a pomada tá quente. Tá quente, não. Mas ela é uma nova pomada. É para acostumar. Para acostumar isso. Pronto. E agora, Bibi? Agora tem que passar... Agora fecha a fralda. Talco, tem que talco, talco, talco. Mas eu já joguei o talco, mulher. Já não jogou, não? Ah, então bota aí a fralda. Ah, já fechou. Eita. Mulher, mas como fecha isso aqui? Meu Deus, o que é isso? Tem um monte de aba, mulher. Ela tá ruim para fechar porque eu tô meio gordinho. Tenho que apertar. Tá meio gordinho. Porra, eu vou passar uma dieta para você depois, meu afilhado. Eu, hein? Não, desde criança já vai começar a fazer filhado. Quer? Eu gosto de hambúrguer. Que dicção, amiga. De hambúrguer. Não, é que ele vai fazer uma dieta que eu vi lá no YouTube. É a dieta da Momo. Como é que é a dieta da Momo? É três cubos de gelo por dia. Mas eu não compactuo. Eu não compactuo com isso. Pronto. Ó, eu acho que eu fiz aqui e pronto. Troquei a fráudia. Troquei. Ai, foi tudo. Você é um lã. Pronto. Obrigada, Maria. Tá pronta. Você aprendeu o que, amigo? Me ama e não me dá nem um beijinho, né? Eu tô toda cagada e não me dá nem um beijinho, né? Literalmente. Tu vai me dar um beijo direito? Que beijo é esse? Vai me dar beijo de longe ou vai me dar beijo de pertinho? Eu quero bem de pertinho aqui, no rosto da madinha. Pronto. Agora sim. Agora sim. Ele falou que ele não vai te considerar mais madrinha. Quê? É mentira. Mentira. Eu tô fazendo. É o quê? Que tu falou? Ele vai te manhar, calma. Eu tô muito, eu tô muito, muito mal. Muito mal? Então bora fazer um teste? Tamo aqui, ah, tamo aqui. Ai, que dor. Que dor. Que dor. Vamos ver se ficou... Ela rachou minha cabeça. Não, tá bem. Pronto. Passa aí o curativo. Amor. Tá ótimo. Beijo, vega. Eu tô todo... Amor. Ai, seu amor. Amor. Meu namorado. Namor... Eu tô namorando há um mês e pouco já, te fez não saber? Namor. Rado. Que que foi que você tá falando, hein, fila da puta? Ih, tu quer vir? Então tu vem. Ai. 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 Fila da puta, machista, vagabundo, machista, lixo, fila da puta. Toma. E toma mais uma. E vem pro soco, então. E vem pro soco. Tinha, vai, madinha. Vai, eu vou ganhar por você, fila da puta. Vai, madinha. Ui. Vem. Ai. Isso. Ai. Você não bate na madinha. Meu Deus. Não bate... Vem, fila da puta. Toma, lixo. Não, mamor. Aqui, ó. Eu não preciso de homem, não. Aqui, ó. Lixo. A minha madinha é a maior. É, tá vendo como a gente trata, viu? Não se mexe com ela, não. É, tem que respeitar. Vai ter que respeitar. É, e barbarizamos. Nossa, que ligada do Corinda. Do Corinda. Foi tudo. Amor, deixa eu colocar ele aqui dentro. Amor. Quer morrer? Amor. Ai. Que isso? Não, tu vem então, sua puta. Então, tu vem. Tá de ajuda. Ui. Ui. Pede desculpa. Ui. Ui. Então, tu vem. Então, tu pede desculpa pra mim. Tu pede desculpa pra mim, que eu sou a maior. Meu Deus, eu morrei. Eu sou a maior. Eu sou a maior. Tu vem. É, tem que... Ah, tá no cu. Tá horrível. Ih. Tenho que respeitar. Vai ter que respeitar. Ai, eu tô toda cagada, meu Deus. O que que eu vou fazer? Oi, Madinha. É, agora oi, Madinha, né? Depois de ter passado cocô em mim, né, Crav? Tu tá ferrado. Tchau, 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 tchau.